A Câmara de Vereadores de Santa Maria realiza mais uma sessão plenária ordinária nesta terça, primeiro de setembro. Na ordem do dia, os parlamentares votam projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal e o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas. Também, na ordem do dia, os parlamentares votam a inserção nos anais da Casa Legislativa do artigo do professor e economista Daniel Coronel. Esse artigo é intitulado O Desafio de Projetar o Futuro Pós-Pandemia e foi veiculado no Jornal Diário de Santa Maria na edição de 13 de agosto deste ano. Essa inserção nos anais é de autoria do vereador Jorge Trindade. Também, em primeira discussão, os parlamentares analisam projeto de lei que tem o objetivo de alterar legislação municipal com relação à compreensão do significado na legislação de logradouro público. Esse projeto é de autoria dos 21 parlamentares e será votado, possivelmente, na sessão de quinta-feira. Também, antes do início da ordem do dia, acontece Expediente Nobre, em homenagem ao Grupo Mulheres do Brasil. A oradora desse Expediente Nobre vai ser a vereadora Maria Aparecida Brizola. Você pode acompanhar a sessão dessa terça ao vivo, a partir das 10 horas da manhã, através do canal aberto 18.2 e também através do canal da TV Câmara no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Fique ligado nas pautas do Parlamento Municipal.